A Biblioteca Pública de Pato Branco, professora Helena Brown, foi inaugurada em dezembro de 1996. Ao longo de 28 anos, muitos livros e leitores já passaram por aqui. Em meio a tantos livros, 39 mil títulos disponíveis, os leitores patobranquenses preferem o gênero romance. Os livros infantos juvenis também seguem como os mais procurados aqui na Biblioteca Municipal de Pato Branco. Ao longo dos anos, com o acesso à internet e a facilidade na aquisição de livros, o número de empréstimos nas bibliotecas públicas caiu. Em Pato Branco, não foi diferente. Durante a pandemia, a situação se tornou ainda mais difícil. Mas aos poucos, os leitores têm retornado. Projetos desenvolvidos dentro das bibliotecas ajudam a aproximar a comunidade do espaço. Em Pato Branco, um grupo de idosos é convidado a estar na biblioteca pelo menos uma vez ao mês. É o Projeto 60+. Nesta segunda-feira, a professora universitária, escritora e membra da Academia de Letras e Artes de Pato Branco, Rosângela Marquesi, compartilhou um pouco da sua história e apresentou a sua nova obra ao grupo. Se você também quer conhecer a Biblioteca Pública de Pato Branco, a coordenadora do espaço, Elisângela Mariana de Oliveira, fala sobre o funcionamento. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 17h30 às 17h30 e não fechamos para o almoço. E os empréstimos de livros continuam. O cadastro é rápido, exige apenas alguns documentos e uma pequena taxa para a confecção de um cartão. A nossa carteirinha é os documentos pessoais, um comprovante de residência e tem uma taxinha de R$ 8,00, que é o custo do cartão. E aí, quando a pessoa leva um livro para casa, quanto tempo ela tem para ler? Explica para mim como é que funciona esse processo. Tá, então ele tem 15 dias, mas não conseguiu ler, pode estar ligando para a gente, vai o telefoninho atrás, liga para a gente, a gente está renovando para mais 10 dias, mais 15 dias, tranquilo. E tudo funciona como antigamente. Se você atrasar para devolver um livro que emprestou, vai ter que pagar multa. Se não devolver, paga multa, tem 50 centavos por multa, que é o sistema nosso que ele gera. Então, chega aqui, cada dia conta sábado, domingo é contado. Isso, daí tem gente que se assusta, chega aqui tem 100, tem 90, mas é pouco, sabe? Que esquece, mas... A maioria tem um compromisso de devolver. Tem compromisso, devolve certinho. E aí E aí Vamos lá.